Agora, rapaziada, vou tiltar todo mundo aí no Platina Diamante hoje. No mês que vem vai rolar o Rackagear Challenger. Dá uma esperada. Ah, baniram o Chaco, mano. E aí, chat, quer ver o quê? Eu vou ser amigo dos caras, pô. Vou jogar com o meu decim, meu decim é cansado. Ô, mano, ô, falar um bagulho pra vocês. Quem divulgar a live aí, mano, fortalece. Quem clipa, fortalece. 10k hoje na live. Mano, eu vou fazer um campeonato de X1 com subs, tá? Eu acho que eu vou chamar 12 subs aleatórios. É, valendo mouse e mousepad. Eu ganhei lá na BGS. Dá pichal. Aqui, ó, já tá tudo na mão aqui. Vou ver o dia certinho que eu for fazer, eu aviso. Vão ser 12 pessoas e os dois vão ter que jogar se xingando, tá ligado? E eu vou ficar narrando. Vai ser tipo um X1, tipo, tiltando, tentar tiltar outro. Aí eu vou ficar provocando, pá, e falando. Vai ser, foi engraçado o campeonato. Curtiram? Aí eu vou ver de fazer isso de uma forma aleatória e justa. Live explicativa, vocês querem live explicativa? Vou fazer uma live explicativa, ó. E aí, ó, você vem aqui, ó, e mata o bobo, ó. Bem-vindo ao Sumner's Rift. Bem-vindo ao Sumner's Rift. Cara, esse jogo aqui eu curto jogar botside, é um tweet. Ninguém dá cover nessa porra. Tem alguém aí do time que tá dando ghost? Vocês devem ter invadido o meu botside. Só vê aí pro Kinetiros que tá vendo a live dando ghost e depois vai dar aquele sub. Cara, quando você não pá skill, rapaziada, eu recomendo sempre você startar de W no red, pra perder menos vida. O CD do W é menor e seja o Poké nível 2 pra chegar rápido no Gromp. Além de fazer mais rápido. O Rengar startou red. Ele deve fazer full clear botside. Esse aí vem cosplay de Fiora. Man, I swear that she can get it safe. Feel bad. Morreu. Nossa, eu matei o Ryze. My bad. Joguei mal. Ela vai dar TP. Opa. Ah, joguei malzinho. Pode ter um Rengar aqui. O bot tomou o gank. Cara, se a Riven tomar o dive tá safe. Ela tá 2, ela só morre. Ó, nem precisava flechar. Tá safe. Ela perdeu muito a wave. O Ryze tá bem na frente. Eu joguei mal no top, mas a Riven é ruim e compensou. Lembrando que eu tô platina 1, rapaziada. Jogando com diamante 1. O MR da minha conta tá bem alto. Ladrão. Ah, não é possível não, velho. Eu não quis smitar. Eu não quis smitar pra smitar o aronguejo, velho. Jogar bot é bom, mano. Mas o top e a Riven é meio retardada, velho. O cara basicamente foi pro top. Tipo, não era pra ele ter vindo formar top. O cara tem 1.200 QI, pô. O maluco é full transfer, velho. Só vai pra frente. Nossa, os cara tão... Mano, é só o bot ficar suave. Não tem por que eles morrerem. Ó a TF trolando. Boa, Rengar. Tão supa caralho. O Thresh não tinha visto, mas eu tinha que ele ia descer e fazer o aronguejo depois do gank. Ó a TF tem R. Flash a Oriana. Ai, trolei. Foda-se. Parei o B da Oriana. Boa, morreu. Porf. Vocês acham que eu tilto a Riven, rapaziada? Tem dragão lá. Cara, acho que eu não vou dar prioridade pra esse drag aí, não, mano. Puta, TF. Vai, seu retardado. Mata a Oriana, caralho. Puta. Nossa, TF. Tá com pena, velho. Não é possível. Jesus, mano. Não é possível não, pô. Era só o TF e o Tha, mano. Que mongoloide. Pegar a Oriana. Lava o maluco aí. Pega a carta amarela, meu filho. Jesus, eu vou ter que fazer um vídeo no YouTube de TF. Tem que querer farpar aí. TF mitológico. Nossa, o Ferenda. Mano, não vou nem fazer aquele aronguejo. Eita, malho. Esse Ringer tá afidado, esse Ringer esfomeado. Mano, trolei. Ele é top 1 TF BR. Caralho, mano. Tem que ele farpar, né, o TFzão. Sem querer ser desumilde, tá ligado? Caralho, que raiva desse Ringer arrombado. Que jogo tenso. Bata o Ringer, tá valendo uma nota. Na boca. Mano, o cara morreu mid. Não, não tô botando fé que o TF morreu mid. Rapaz. Mano, já era pro meu... Os caras terem saído do bot há maior tempo, mano. Boa. Isso. Trola, seus diamantes ruins. Trola, trola que cês são diamantes. Isso. Ah, aí os caras foram humildes, hein, mano. Queria beitar o Ringer. Ué. Foda-se. Morreu tanto. Bom que eu tô fazendo full adeus. Doei caro em qualquer um lá. Rise? Oh, meu Deus. Mano, por que que cê tá jogando side contra um Ringer mongoloide, fidado? Tô dado. Caralho, bora. Para de xingar e joga, caralho. Tô xingando ninguém, não. Ó o Ringer trolando. Boa, Ringer. Parabéns. Como é que pode, velho? Os caras só tão jogando, parece que... Jesus. Acho que se a gente juntar a mid, a gente ganha, mano. Meu amigo está dormindo. Vai se fuder, desista. Close. Mostra, eu tô vivo. Amém. Ah, devia ter virado no Twitch. Vai, vambora, porra. Mata os caras aí. Que? Ele estava ali. Pô, a gente fugiu do Baron agora, né? Vai dar ruim isso aqui. Ah, Lucien, bate no Baron, velho. Por favor, mano. Boa. Pene, 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 pene. Ah. Nossa, mano. Nossa, sequelei. O dano é troll, é nada, mano. O dano é roubadão. É que eu tô trollando. Ó, a Raven morreu. Tipo assim, os caras lá tão trollando, só que a galera aqui trollar mais. É assim que é o jogo no diamante. Quem trollar mais, perde. Morrer. Se faz. Entrou lá mais, perde. Ah, é complicado, complicado. Eu vou matar esse cara aqui e a galera vai morrer lá. Eu vou só puxar o top. Mano, os caras não conseguem ficar vivos com a torre, do lado da torre, lá no bot. Os caras morrem antes. Ué, não tem santo que faz milagre, pô. Eu mato um cara de um lado, os caras morrem do outro. Morri. Caralho, esse boneco aí é imoral, hein, mano. Aí tá ele, pô. Deu bom? Boa, Ryze. Faz o barro aí logo, mano. Nossa, os caras pegaram o drag. GG. Boa, Rengar. Garantiu todos os drags. Pior que a gente vai pegar o barro e vai perder. Lol. Ah, é 10 GG. Pior que o Rengar vai dar e cair em alguém. Nossa, o Rengar vai dar e cair em alguém aqui, mano. Precisava curar. A ult dele já voltou, certeza. Caralho. Será que dá pra ganhar? GG. Easy game, Rengar. Fala mais, seu tanso. Aí, peguei D4. Uhul, D4. Ai, meu Deus. O maluco ficou falando merda, morreu. Burro pra caralho. Propriedades. Desativar. Salvar. Eu não sei se vai ter que fazer o bagulho lá no outro. Eu vou só passar o TeamViewer pra eles, rapaziada. Já vem. Tá.